Mais uma vez agências bancárias foram alvo de bandidos na região do sul de Minas, dessa vez em Cruzilha, a 247 quilômetros de Guaxupé. Por volta das quatro e meia da manhã, uma agência do Santander e outra do Banco Bradesco foram cercadas por bandidos em duas motos e dois carros e explodiram ao mesmo tempo. Houve ainda troca de tiros com a polícia. Os criminosos ainda instalaram uma bomba na rua onde fica o pelotão da polícia militar na cidade e jogaram objetos pontiagudos para furar os pneus das viaturas. A suspeita é de que eles tenham fugido em direção a uma estrada vicinal que liga Cruzilha a São Tomé das Letras. Apesar do cerco que segue montado na região, ninguém foi preso até o momento e nem foi informado quanto dinheiro foi levado das duas agências.